Música Provedor, Provedoria Direitos Humanos no Justiça, Virgilio da Silva Guterresa Teten. Durante a campanha eleição parlamentar, PDHZ identifica o partido Balun envolvê-la Baric Sira e a atividade campanha. Também é Virgilio Russo do partido político Sira ato evita envolvê-la Baric Sira e a campanha. Também será o tempo para Sira ato participa e a atividade política NEM. Agora, a informação é que é o tempo, mas é que a presença da Baric Sira é a comissão Sira. Nós sabemos que é o partido Balun, que é o Viqueque, que é o Sul. Nós sabemos que é o trabalho de Baric Sira, que é o atributo do partido NEM. Nós sabemos que é o partido Sira ato. Nós sabemos que é o partido Sira ato. Nós sabemos que é o trabalho de Baric Sira, que é o terreno, que é o monitoramento. Nós sabemos que é o trabalho de Baric Sira, mas o provedor continua a recolher dados. Então, nós sabemos que é a recomendação do órgão eleitoral Sira. Nós sabemos que é o partido político Sira ato evita utilizar o Baric Sira. O presidente da Baric Sira ato, que é o partido Sira ato, que é o partido Sira ato, que é o problema. Agora, ainda mobiliza o Baric NEM de Baric de alguma forma e ainda não é o problema. O presidente da Comissão Nacional de Eleção, José Agustin da Costa, Belo Hateten, ato evita o envolvimento do Baric Sira e a campanha, lá os dedo competência do partido político no observador Sira, mas vemos que é o partido Sira. Sira ato, nessa idade, se aqui, e se dá a toda a campanha, dia que ele vai evitar o voto. Mas, nós sabemos que é o partido que é o competência do voto para que, quando você vai na Baric, nós vamos para a parada, e a vela Maituir, lá é razão selva. E a MNB organiza o Baric NEM. Se não tem partido, lá é o militante, lá tem a conquista, lá é o partido que é o Baric Sira, para que é o partido que é o Baric Sira. E o partido que é o partido Sira, a responsabilidade da O Sira, a segurança, mas o partido que é o partido Sira. Porque ele vai cumprir, ele vai ter a vontade de virar, a senhora tem a ser o líder, e a vela utiliza o Sira, e a campanha positiva, positiva para o programa, mas o programa Sira é o partido Sira. Então, o partido que é o partido, ele vai evitar, ele vai ter o partido. Da unha atividade da campanha eleitoral, lá o quase semanarua ona e a território nasional, notuir calendário húsi seni, campanha seremata e a lorança nulua singvalu flanmaio tinanem. Equipo Cobertura, Jemen.